Olá, tudo bem? Aqui é o Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e esse é o canal Conversa de Violonista, onde vocês podem encontrar muitos vídeos aqui discutindo questões inerentes ao violão, ao universo do violão, tanto do ponto de vista técnico quanto pedagógico, estético aqui, tem um monte de material para vocês darem uma olhada, se divertirem e discutirem. Uma parte grande desses vídeos que têm sido produzidos aqui são sugestões, inclusive, de usuários, como é o caso do nosso querido Halley Reis, que pediu para que eu falasse alguma coisa a respeito do universo do violão de sete cordas. Um outro caso também é do Giovanni Crispino, que pediu para que eu falasse a respeito dos autodidatas. O Giovanni eu já respondi num vídeo passado, se não me engano, no número 92 ou 93 ou 94, não me lembro, mas é um vídeo recente que eu respondi algumas, quer dizer, respondi, né, discutir algumas coisas a respeito do problema do autodidata, mas esse assunto é muito desdobrável, sempre tem muita coisa interessante a falar a respeito disso, porque na nossa época muitas pessoas utilizam justamente a internet para completar essa posição como autodidatas, então utilizam a internet para a sua autoeducação, dizer assim, e é importante a gente saber as possibilidades, vantagens e desvantagens e limites do uso da internet como um processo de autoeducação. Até a noção de autoeducação eu discuto bastante, porque eu acho que a educação é um processo coletivo, então você não se autoeduca, na verdade. Uma comunidade se autoeduca, uma sociedade se autoeduca, as pessoas se autoeducam, mas eu não acredito na educação, como ela é um processo em ciência transformador, né, eu acho que se as pessoas querem cada vez mais imersas nas bolhas e na especialização das informações às quais elas têm acesso, especialmente com a ideia do algoritmo que sempre coloca a gente em contato com informações parecidas com as quais a gente manteve contato no passado, né, todos esses elementos transformam a noção de autoeducação no contexto da internet uma noção bastante problemática, mas a internet ainda é responsável pela criação de comunidades de alguma forma, a gente não sabe muito bem como são essas comunidades, mas ela possibilita isso, né, eu tenho tido contato com vários violonistas e estudantes de violão por causa do canal da internet. Então se a gente souber direitinho como organizar e como utilizar essa plataforma, souber o que não jogar fora do ensino tradicional, souber incorporar corretamente as novidades da era digital, acho que a gente pode desenvolver alguns bons resultados, né, para além de uma ampliação do número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né. O que a gente está tentando evitar nesse canal é justamente isso, só que devidamente reportado ao universo do violão. Então vários terraplanismos violonísticos têm sido contestados aqui, né, e algumas dicas em relação a como dar aulas, tá, tudo aí no canal vocês podem dar uma olhada com calma depois, para o pessoal que não conhece, tá. Para o pessoal que já conhece o canal, vocês sabem que eu tenho também uma intenção de comentar alguns vídeos em inglês, para que as pessoas que não dominem o idioma, o idioma inglês, possam se atualizar, ou possam se interar de discussões importantes que estão rolando aí, né. A gente quando não sabe falar inglês, não sabe ouvir, não conhece o idioma inglês, a gente fica realmente privado de uma boa parte das discussões a respeito do violão no mundo. Porque o violão é um instrumento que nasceu na Europa, e ele tem polos de produção muito importantes na Espanha e na Inglaterra, e também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma grande fundação violonística, que convida concertistas do planeta inteiro para fazer concertos, masterclass, e muito do material dessa fundação, a GFA, eles estão online, estão disponíveis online. O vídeo que eu escolhi para discutir hoje é um vídeo em que o John Williams... John, olha que ato falha interessante. É um vídeo que o David Russell, que é um violonístico que eu considero mais ou menos na mesma linha interpretativa do John Williams, usa o mesmo tipo de instrumento e tal, mas é um vídeo em que o David Russell conversa sobre prática e técnica. Esse vídeo está no canal Galeria do Violão, em inglês, Gallery of Guitar, e eu coloquei como tela final do meu vídeo anterior. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. O Russell discute algumas questões sobre como ele mesmo pratica violão, e algumas ideias que a gente vai tentar discutir aqui. David Russell é um violonista escocês, que fez uma parte grande do seu processo de aprendizado de alto nível na Royal Academy of Music, em Londres. Eu conheço a Royal Academy of Music em Londres, eu fiz o teste para fazer um curso de pós-graduação lá, passei no teste, fui aprovado na escola, mas na época, em 2002, quando eu fiz essa prova, o governo brasileiro, não sei se o governo brasileiro exatamente, mas a verba da Funarte para envio de violonistas para fora para estudar tinha sido cortada exatamente naquele tempo, e eu contava muito com essa bolsa para que pudesse custear meus estudos por lá. Não foi possível, eu deixei essa vaga em aberto, mas guardo uma recordação muito bonita o tempo que eu passei em Londres, estudando, tocando, conhecendo a cidade. Eu estudava duas a três horas por dia, e passava o resto do dia conhecendo a cidade, tirando fotos, tiramos 500 fotos ainda em filme, não tinha celular, não tinha foto digital, naquela época. E eu conheci bem a Royal Academy, essa viagem foi possível, foi proporcionada pelo Fábio Zanon, a quem eu agradeço muito, ele me deu a chave da casa dele, eu pude ficar lá hospedado na casa dele enquanto fazia essa prova. A prova foi muito bonita, eu fui muito bem acolhido lá, o Michael Lewin, que era o professor de lá, me tratou muito bem, com muito respeito, muita deferência, e eu tenho muito orgulho de ter sido aprovado para o ensino nessa escola, mesmo que eu não tenha tido oportunidade de estudar lá. A Royal Academy é uma escola gigantesca e absurdamente bem qualificada. Dave Russell foi um dos poucos violonistas a ganhar um diploma com distinção, que é uma espécie de estrelinha que eles dão aos violonistas que realmente vão seguir uma carreira como concertistas internacionais. Outros violonistas que venceram essa distinção, para vocês terem uma ideia, são o antigo Onigone, a grande violonista grega, e o nosso próprio, o Fábio Zanon, que eles perceberam nesses três violonistas uma condição equivalente de levar a vida como concertistas internacionais. Russell fez parte dessa geração brilhante de violonistas, e existe uma polêmica em torno da utilização do instrumento, o que tipo de instrumento ele utiliza, mas ele é um cara que tem uma visão técnica e pedagógica bastante clara, e sempre que ele é chamado a falar sobre técnica, ele consegue ser muito preciso e muito exato. Eu fiz o Masterclass com o Dave Russell em 1998, quando eu estava no segundo ano da minha graduação. Russell veio para o Brasil a convite de uma instituição dirigida por Alviz Migoto, o violonista canadense radicado no Brasil, e nesse Masterclass eu me lembro de ter consolidado algumas ideias que valem para mim até hoje. Mais tarde, quando eu fiz meu doutorado em Filosofia da Música, eu percebi, eu consegui localizar um pouco melhor essas ideias, e perceber, inclusive do ponto de vista teórico, por que algumas delas nem sempre dão certo. Eu discuti isso no vídeo anterior, quando eu falo o que é frojaireses. Vamos entender melhor esse tópico. Russell tem uma visão a respeito de técnica que é muito baseada na visão cartesiana da construção de tecnologia. Então, se técnica é um meio para atingir um fim, então, quando você tem um problema para atingir um determinado fim, você precisa particionar esse problema em vários pedaços pequenos, resolver cada um deles em separados, e juntar depois em um grande todo que, porventura, por alguma mágica do destino e da natureza, esse todo se tornaria orgânico, e a gente teria, então, as dificuldades daquela passagem, daquela peça vencidas. É um processo que funciona muito bem para a maioria dos desafios que nós temos a enfrentar no campo da tecnologia, no campo tecnológico. Talvez não funcione tão bem quando nós estamos falando de processos fisiológicos, processos orgânicos, processos vitais. Em suma, o mundo da vida é muito mais complexo do que o mundo dos sistemas. Não obstante, os conselhos do Russell, eu não estou dizendo aqui que eles são inadequados, mas eles são bastante úteis, sim, a gente aprende muito fazendo simplesmente aquilo que ele determina fazer. Um aviso só que eu dou para os navegantes é o seguinte, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que ele propõe que o estudo seja feito por trechos, seja feito por pedaços. Então você tem uma... Ele até sugere uma coisa que eu fiquei muito preocupado na hora que eu vi. Pega uma passagem de Bach, por exemplo, numa peça de Bach. As peças de Bach são muito difíceis, mas elas normalmente são... construções baseadas em algumas coisas, em muitas coisas muito fáceis. E ele deu como exemplo um compasso do inicinho do prelúdio da BWV, a suíte BWV-1006, que a gente conhece como a quarta suíte para a laúde de Bach. Ele cita esses compassos, alguns compassos isolados do repertório de Bach, como sendo muito simples. Vou só dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Ele fala claramente no prelúdio da BWV-1006. Isso, em tese, ele diria, é um processo muito simples, é um procedimento muito simples de fazer. Bom, a gente tem que alertar os estudantes, aos iniciantes, o seguinte, é fácil para ele, que tem mais de 40 anos de carreira. Se o iniciante tiver que fazer um ligado 2 e 4 em primeira posição, ele provavelmente vai encontrar problemas de abertura. Então, senão é fácil manter a mão nessa posição aberta, 4 casas. A grande maioria dos métodos de ensino de violão contemporâneos sugerem, inclusive, que a gente coloque um capotasto na terceira casa e faça os alunos tocarem a partir da terceira posição, às vezes até da quinta, no caso de crianças com mãos muito pequenas. O processo através do qual a gente estica os dedos para alcançar 4 casas é um processo que tem que ser atingido aos poucos. Isso explica uma opção de dedilhado que muitos violonistas usam para o doble da suíte 997 de Bach, que é conhecido como a suíte número 2. As notas são essas, fala Mi, Ré, Dó. Isso é uma coisa muito simples de fazer, a gente pode até testar velocidades de impulso em relação a isso, mas muitos violonistas optam pelo dedilhado 4, 1... Opa, desculpa. 1, Dó, 1, 1 solto, 4... Aí vem o dedo 3 aqui ao invés do dedo 2. Por quê? Porque o próximo compasso tem essa abertura para pegar a nota Sol no baixo. Ora. Se eu uso o dedo 4 para pegar a nota Sol e o dedo 3 está aqui comprimindo a minha posição entre o dedo 1 e o dedo 3, eu tenho o dedo 2, né? Próxima figuração que entra com o baixo é o Dó junto com esse fazão aqui e o dedo 3 lá fazendo essa bordatura Lá Sol sustenido. Quer dizer, é muito mais fácil você deixar o dedo 3 na segunda casa fazendo essa alternância Lá Sol sustenido com o dedo 1 e os dedos extremos da mão esquerda, o dedo 4 e o dedo 1, cuidarem dessas notas do baixo. Então, essa é uma possibilidade, assim, vocês, o pessoal mais adiantado e que toca essa suíte, experimentem esses dois dedos e vocês vão ver que realmente faz muita diferença você deixar a mão esquerda descansar em uma posição contraída, uma posição que atinge somente 3 casas ao invés de 4. Por que que o Deji Russell acha fácil a extensão de 4 casas? Porque ele é o Deji Russell. Porque ele tem uma carreira absurda, ele tem uma carreira que poucos jornalistas do mundo podem realmente comparar, né? Muita prática, muita vivência, um repertório extremamente extenso e isso vai modelando a musculatura do cara, até que algumas coisas que são bastante difíceis para a maioria dos mortais, para eles, seriam como escovar o dente. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre peço para os meus alunos tomarem muito cuidado com orientações de violonistas consagrados. Na iniciação e mesmo nos primeiros anos, talvez os primeiros 5 anos de formação violonística, a musculatura, os nervos, as sinapses, não estão completamente preparados para fazer coisas muito complexas. E aí a gente vê um violonista como Jorge Caballero, por exemplo, que é um violonista transcendental do ponto de vista técnico, ou Russell, o próprio Deji Russell, sugerindo fazer exercícios que para ele são considerados fáceis, bem, talvez seja interessante a gente voltar a algumas casas e procurar um professor que tenha experiência de observar o processo de um estudante ao longo do tempo para que ele tenha a intuição, que a intuição é isso, a intuição é a capacidade de você gerar uma conclusão a partir de uma série de informações obtidas ao longo do tempo. Você pensa, 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 age, 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 realiza uma série de coisas, reúne um monte de informações e em uma bela hora, em um belo momento, pum, aparece uma intuição de que aquilo é mais correto que vai ser feito naquela hora. Claro que uma pessoa que não estuda o seu instrumento, que não lê tratados, que não faz reciclagem, que não está sempre imerso ali no estudo do violão, ela não vai ter intuição nunca. Essas intuições são informadas. Mas os conceitistas internacionais, eles têm intuição para si próprios, para os próprios desafios que eles têm que enfrentar. E nem sempre esses desafios são os mesmos desafios que um estudante ou que um estudante de nível médio, iniciante ou um estudante de nível médio, precisam vencer. Passagens como essa que o DGVS exemplificou, elas podem ser praticadas quando a gente tem uma mão esquerda muito bem estruturada e com uma musculatura muito bem construída. Não obstante, ele está correto. O processo de você particionar dificuldades em trechos, em pedacinhos pequenos, em pedacinhos curtos, que possam fazer você passar por diferentes tipos de exercícios numa mesma sessão de estudo. Então, se você tem meia hora para estudar, não fica estudando só um exercício, não fica estudando só escalas, por exemplo, ou só arpejos, ou só ligados, ou só mudança de posição. É interessante que uma hora de estudo tenha, da mesma maneira que uma refeição, precisa ter todos os grupos alimentares, que uma sessão de estudo tenha também vários elementos técnicos diferentes sendo trabalhados. A orientação de ouro, que eu acho sempre, é estudar lento e buscando uma sensação de conforto. Certo? Bom, é isso que eu tinha para dizer a respeito desse vídeo. Eu não vou fazer, claro, uma tradução aqui a respeito de cada pedaço dele, mas vou deixar aqui esse vídeo do Rússio na descrição. Recomendo às pessoas que assistam. E caso fique alguma dúvida aí, que alguém queira esclarecer, por favor, deixe o seu comentário aí no canal, que a gente faz o possível para atender ao questionamento. Tá bem? Então, muito obrigado pela audiência, pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo do canal Conversa de Violonista.